Que a R3 tá mandando mais um beat envolvente Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu Ai, gente, abafa, abafa, corta Ai, ai, maranata Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Emily, mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim aqui passar vergonha Tá zoando Mas já comecei passando, né, gente? Porque eu sou dessas e eu adoro passar uma vergonha Quando eu ver uma vergonha, já tu quer passar, já é Mas, na verdade, hoje o vídeo é mostrando o meu material escolar com detalhes, entendeu? Por quê? Eu já fiz o vídeo de comprar material escolar na Papaloria Brasil Já bombou e é isso Porque nós é bomba e tira de porra de bomba É isso aí Aí eu fiz o vídeo com assim Não sei se já tá no canal Eu acho que já Já tá no canal E se você pode assistir Eu fiz o vídeo O que sobrou do meu material escolar E mostrei rapidamente Quando estava mais ou menos assim O material escolar tudo comprado Já o que tinha pro meu material escolar 2019 Mas esse vídeo Ele é só mostrando material escolar 2019 Eu já tô com todos os meus materiais escolar Não é muita coisa Pra quem vai perguntar Eu tô indo pro oitavo ano Eu estava no sétimo esse ano No ano de 2018 Eu passei Graças a Deus Não reparei uma camisa ali Por causa que tá na sapateira da minha mãe E pra quem pergunta Gente O amor da vida da minha mãe Não sou eu nem minha irmã É o quê? São sapatos Opa A camisa não, né? São sapatos Ela adora sapatos Adora E E é isso Eu vou mostrar todo o meu material escolar E vocês vão acompanhando aí Porque eu sou dessas Até daqui a pouco Vou falar pra minha mãe O vídeo que eu tô gravando De que eu nem falei Ainda Calma aí Bora lá Ô mãe Tô gravando Dá aqui Oi Tô gravando Eu tô gravando o material escolar, tá? Tô gravando o quê? Tipo assim Eu gravei o vídeo comprando Ficou topíssimo Porque eu falei que bombou o vídeo Porque a gente ia tirar porrada de bomba O nosso canal Aí eu gravei o vídeo com a Cine Né? O que sobrou E o que Você entendeu? E aí agora eu vou gravar só detalhadamente O do material escolar, tá bom? O vídeo pro canal? Uhum Três materiais escolar? Uhum E olha gente Que a gente quer deixar bem clara mesmo Que ele é um amor afilo Vocês estão sabendo mais nos comentários Mas é porque ela é um amor Mas ela é uma égua véia Égua véia da mãe Tá, gente Ela A única coisa que ela é ruim pra mim É que ela não coça as minhas costas Não lava o meu pé E não faz eu dormir Fazer um cafuné só Né filha? Ai Eu vou gravar lá, tá bom? Beijo Bum Bum Balançou A brisa Sobrou pra mentir E não Jovem Ajeto O menor do pente Então tá Bora começar então Primeira coisa que eu vou mostrar É a minha mochila desse ano Que eu ganhei da Poli Olha que linda Ela é da Kipling Ela é azul Ó Tem esse bolso Tem várias Repartições Gente, eu não sei Pra que serve isso Então olha a mochila da Kipling E eu fico partida Não serve Pra que serve Então não me pergunte Pra que serve Porque eu também não serve Então se você sabe Deixa nos comentários Adoro filhocinha Ui Eu acho que eu vou pôr uma caxave Sei lá Porque essa mochila é americana Que a Poli é americana E eu Ganhei de uma americana E Então não sei Pra que serve Mas É Tem as repartições Aqui tudo certinho Aí aqui ó Em cima Tem um bolsinho Mas eu não sei Também pra que Que ó Ele Olha o tamanho do bolso Acho que eu vou colocar chiclete Sei lá Ai ai Borracha reserva Não sei E aí tem o bolso grande Que é esse daqui ó Né Tem esse daqui Que é pra colocar no notebook Eu acho Aí tem um bolsinho aqui na frente Que eu coloco sempre no celular Nas aulas da professora de literatura Da Riuza Que é uma relação de amor e ódio Entre elas Entendeu Porque ela É um amor Gente sério A Riuza é topíssima Só que Ela não deixou eu ficar com o meu celular Em cima da mesa E eu não mexo no celular Não mexo Eu só deixo ele Mostrando na hora mesmo E é isso A mochila é básica Aqui dentro E ela é top Eu amo o show daqui É a minha segunda E agora Vamos começar a mostrar o material Eu vou arrumar vocês Pra é uma luz melhor Calma aí Pronto Agora sim Tá uma luz top Então vamos começar Primeira coisa que eu vou começar mostrando Eu acho que são os cadernos Que Todo mundo gosta de ver caderno Eu pelo menos Adoro ver caderno Então tá Bora lá Esse ano eu comprei 3 cadernos Eu meio que dei me mostrando Pra vocês no vídeo Compreendo material Mas eu vou mostrar Folha Adesivo Tudo O primeiro caderno é esse daqui Que ele é dourado Eu troquei ele pelo Paul Frank Se você não sabe O que eu tô falando Vai lá assistir o vídeo Eu comprando meu material escolar E ele é muito bonitinho Gente Ele é todo Cleanzinho Assim sabe Douradinho Aí atrás Ele é assim Olha que bonitinho Aqui Ele é todo rosinha BB Aí ele tem esse negócio Assim Que todo caderno tem Que são os dados Tá Ainda não preenchi Tem que preencher Aí a florzinha A florzinha A folha Ela é normalzinha E os adesivinhos Voltar aqui Pra vocês verem Ele é super cor pastel Eu adorei isso Gente Eu adoro cor pastel Nossa eu amo Então eu achei ele muito lindo O próximo caderno É esse daqui Mermaid I believe Mermaid Ok Não sei o que que significa Depois a gente joga no Google E é isso Mas deve ser tipo Eu acredito em sereias Alguma coisa do tipo E Esse aqui são os adesivos E pediu com A escola pediu com o caderno Com Margem Aí eu falei assim Eu não vou comprar com margem Porque ninguém manda em mim Tô zoando gente Porque eu não tinha mesmo E eu gostei muito desse caderno Próximo Próximo caderno É esse daqui Que ele é Stay with small fruit A Cybele meio que Traduziu isso daqui No vídeo A gente comparando O que sobrou E o material novo Mas eu não sei também O que significa Esse daqui Ele é de 16 matérias Ah nem falei pra vocês Esse daqui Ele não é nem uma matéria Ele tem 80 folhas Uma matéria é 96 Mas ele é muito lindo E esse daqui Vai ser pra todas as matérias Mas eu vou acabar comprando Um só pra matemática Os adesivos Aqui as informações Folha normalzinha Isso Minha mãe entrou ali Aí eu coloquei a A tábua ali Pra ficar melhor Adicionar Essa daqui é a minha agenda Ela tem tudo Um pouco do que eu gosto Ela tem comida Tem pizza Tem sorvete Tem bolo Tem unicórnio Tem casquinha Tem câmera Então tem tudo E se chama Unicórnio party Então é festa de unicórnio Ai eu traduzi o negócio Traduziu nada Eu peço em pé Por favor Você acaba com o meu barato O próximo É uma tesoura Que corta Ô Mênia Eu vou tomar todo Desliga isso aí As pessoas Calma aí Calma aí A gente já volta É o que? Desliga logo Gente Nossa Elize Nossa Elize Gente calma aí Eu vou mostrar A Tia Rose Tem nada a ver com o material Mas eu vou mostrar A Tia Rose Com o slime Grudado na boca Calma Tia Rose O que aconteceu? Amor de Deus Não Grava eu não Emily Isso aqui é a morte Pra contar Olha que delícia Gente Gente Passei na cadeira Olha aí Pegou aqui de novo Meu Deus Seu pai Viu Emily Isso aqui da minha mão Ai meu Deus Depois de ter ajudado A Tia Rose Olha Vamos voltar pro vídeo O que que você tá mexendo aí? É a caneta top A caneta top? Dá uma pro vídeo Oi Você vai gravar três vídeos Com o mesmo material? Aham Nossa Esqueci de mostrar As vezes vindo a agenda Esses aqui A capa E aqui é a folia Aí a tesoura Que corta Tirar a notificação do celular Calma aí galera Já volto Tirei Minha mãe gritando Com a Elis no fundo Porque a gente é assim Entendeu? Perdi a capinha Da minha tesoura Depois eu tenho que procurar Mas Bora continuar É Agora eu vou mostrar Os meus marca-textos Eu adoro marca-textos Gente Eu comprei Quantos esse ano? Eu comprei Três Foi só três? Foi só três Eu comprei Dois verdes Esse daqui Que é um verde pastel Na mão não vai funcionar muito Mas ele é lindo Comprei Esse verde neon Que eu gosto muito Dessa cor Essa aqui Eu nunca achei pra comprar Na mão não aparece tanto Gente E comprei Esse azul Que ele é neon também Olha aqui que lindo Ele aparece bastante Aí eu já tinha Esse rosa Que ele tá Tipo cheinho Que eu comprei No meio do ano passado Deixa eu te mostrar Olha que lindo Rosa Aí eu já tinha o roxinho Esse roxinho Ele é bem velhinho O meu Só que ele dura muito Por causa que eu quase não uso ele Por ele ser fraquinho Mas agora que eu tenho Todas as cores Tipo Todas as cores Dá pra usar também E comprei O amarelinho Só que esse amarelinho aqui Eu tinha um Eu tinha um Que eu comprei No começo do ano passado Igualzinho Pra usar No ano de Que eu tava no sétimo ano Aí eu perdi ele Aí eu comprei outro Então esse daqui Eu comprei ele no meio do ano Então eu vou usar ele de novo São isso Meus marca-textos Vou rápido agora Parei o vídeo Pra arrumar vocês Mas agora deu É Agora eu vou mostrar Coisinhas Tem que ter no estojo Tipo Querendo ou não Corretivo Esse ano eu comprei esse daqui Que ele é muito fofinho Comprei lá no papelaria Leitura Esse daqui E Minha mãe cantando E ele é muito fofo Gente Eu juro Olha esse daqui Ele é corretivo em fita Que eu acho que seca mais rápido Mas ele acaba mais rápido também Então vai ter que acabar Comprando o outro No meio do ano Comprei cola bastão Apontador E borracha Vou mostrar também Minhas canetas Que ficam no meu estojo grande Por causa que as canetas Que ficam no estojo pequenininho Tem dali Vou mostrar depois Ó São essas três De fazer prova A vermelha Não estou fazendo prova ainda Mas a preta Azul e a vermelha São as Que é a escola Aí comprei também Comprei também Essa caneta esferográfica Esferográfica Multiuso permanente Dourada Para fazer trabalho Comprei essa daqui Maravilhosa Da Urburt Não sei como é que pronuncia Ela é em gel Glitter E a ponta é muito fininha Gente olha isso Deixa eu focar aqui para vocês Talvez não focou Mas ok E comprei essa daqui Que ela é uma preta Que eu adoro caneta preta Nossa eu adoro E ela é muito fininha Ó Essa daqui Qual é o tamanho da ponta Não sei Não Será que eu não falo Mas é da Faber E ela é muito fininha Ó Deixa eu focar Tá vendo ela bem fininha E eu adoro Caneta preta fininha Esse ano eu não comprei Estabilo Por causa que A gente compra Na viagem para São Paulo E a gente vai fazer Uma viagem para São Paulo Inter Vou mostrar o meu estojo grande Por último Porque é só lápis E aí é mais chato Eu comprei esse Como é que é o nome desse trem? Ah tá Estojo holográfico Para guardar canetas E canetinhas Então aqui tem Todas as minhas canetinhas Eu vou mostrar só as canetas Né Por causa que canetinha É tudo colorida Tipo É tudo colorida Então ó As canetinhas Estão todas aqui Eu comprei uma de 12 E dei uma para minha irmã E ela deu uma para mim Então uma é diferente E aí eu comprei Dessas aqui ó Dessas as canetas Que apaga Três Só que a minha irmã Quis porque quis A verde Aí eu dei para ela Porque eu sou muito irmã fofa Aí ó Essa daqui é azul clarinho Por causa que tinha azul forte Mas eu não quis Essa daqui é laranja Essa azul clarinha Eu posso fazer prova Então é muito legal Comprei também Uma caneta Que ela é ponta grossa Da Faber Ela é rosa Por causa que A gente tem que variar Nas pontas Para fazer Resumo e tal E eu acho ela Muito gostosinha De escrever Ela Mesmo a ponta sendo grossa Ela é muito gostosa De escrever E essa daqui ó E ela é rosa normal A ponta bem grossa É um Um ponto zero Ó Que ele está aparecendo 0.1 Mas é um ponto zero Aí eu comprei Essas três canetas Neon Em gel Que é a verde A rosa e a laranja Todo ano Eu compro as mesmas canetas Gente Porque eu adoro Essas daqui Para fazer resumo Para fazer Todos esses bagulhos Loucos aí da escola E comprei Essa daqui Prata Lá na Polaria Brasil Também Que ela Tem grit E aí ela é bem clarinha Aí eu uso ela Só para fazer aqueles Grifados E tal Próximo Próximo E último É o meu estojo Grande Ele é da Kipling Também É conjuntinho É casadinho Com Nossa O que é isso Ah tá Era um pedacinho de slime Mas esse estojo Não gruda Então é só passar o dedinho Que sai De boa Ele é casadinho Com a mochila Aí ó Aqui são os meus lápis De cor Eu peguei um de Trinta e Quarenta e oito Mas tá lá no Lá no vídeo Comprando material Dos dois lados tem E tem no meio ainda Para vocês terem uma ideia De como é Bastante lápis Aí eu comprei Um Uma caixa Desses lápis assim Da Faber Que eu adoro Esses lápis Gente Juro A ponta dele é maravilhosa É fácil de apontar Ele rende E vem com borrachinha E comprei esse daqui Bonitinho Da Capricho Que ele é só bonitinho mesmo Por causa que né Esses lápis bonitinhos A maioria não presta Essa eu não sei Se vocês tem Coloca aqui nos comentários Se vocês tem Algum desses dois lápis Se vocês gostam Já deixa o like E é isso O material Isso aqui é muito satisfatório Deixa eu fazer isso Olha o barulhinho Ai muito bom E tá faltando coisa aqui Tá faltando uma borracha Que eu sempre deixo Sobrando E tá faltando Mais cinco lápis Desses daqui Porque eu comprei Uma caixinha com seis Se eu não me engano Mas é basicamente isso Meu material escolar Espero que vocês tenham gostado Se eu comprar mais alguma coisa Eu faço mais um vídeo Eu tô zoando Gente É uma caixada né Mas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau